RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Neste vídeo, vamos falar sobre os planos tangentes ao gráfico. Desta vez, será somente esta a definição, porque em um contexto diferente pode ser que você esteja pegando, por exemplo, o plano tangente a uma superfície parametrizada. E o nosso foco aqui são os gráficos. No universo de uma variável só, onde está a linha tangente? Como achar a curva da linha tangente dado ponto? Daí, você pega a função desta tangente e ela vai dar diversas informações de como, digamos assim, aproximar a função ao redor do ponto. E até aí tudo bem. E isso, indo agora para os cálculos multivariáveis, acaba não sendo muito diferente, nem mesmo na interpretação geométrica. Você tem um gráfico de uma função, como este que eu tenho aqui. Daí, ao invés de ter uma linha tangente, já que a linha é unidimensional e temos uma superfície bidimensional, temos um tipo de plano tangente. E isso está quase tocando o gráfico. Da mesma forma que a linha tangente quase toca o gráfico da função nessa circunstância unidimensional. E isso poderia ser em vários pontos diferentes, ao invés de somente um. Poderia simplesmente mover por aí e dizer que está quase tocando. E para encontrar o plano tangente, primeiro você pensa na entrada que você quer. E como no caso de uma variável, você se pergunta qual o valor de entrada. Vamos nomear aqui como x sobre zero. E depois vamos achar o gráfico da função que corresponda a isso. Ou seja, aqui esteja quase tocando neste ponto de entrada. E aqui na situação multivariável, você vai escolher um ponto de entrada como este ponto vermelho. Ele não precisa necessariamente estar aqui onde coloquei. Pode ser em qualquer outro lugar. E uma vez que você decidiu o ponto de entrada que você quer, você consegue ver ele no gráfico. E pode dizer que o ponto no gráfico é correspondente a tal e tal altura. Neste caso, parece que o gráfico é em volta de zero no ponto. Então, a saída da função seria zero. E o que você quer aqui é o plano que está na tangente àquele ponto. Então, você desenha um tipo de plano que é tangente àquele ponto. E ao se aprofundar um pouco mais, pensando neste ponto interno, vemos que ele não corresponde com a variável de única entrada x sobre zero, que nem seria no caso de uma variável só. Ao invés disso, o ponto vermelho que você está vendo é quem corresponde à uma entrada e y sobre zero. E o nosso objetivo definitivo aqui, em nossa circunstância multivariável, é encontrar uma nova função, chamando-a de L. E ela vai receber x e y. E quero que o gráfico dessa função seja esse plano. E é legal especificar aqui que é dependente do ponto de entrada. Mas, basicamente, vamos estar procurando pela função na qual esse gráfico é tangente dado o ponto. E nos próximos vídeos, vamos falar sobre como calcular isso. E parece meio intimidador de primeira, porque como vamos controlar um plano em três dimensões? E é semelhante à circunstância de uma variável só, mas um passo de cada vez. E é isso, pessoal! Eu espero que tenham aprendido e até a próxima!